O que é a sala de palmas? 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 Vamos lá, gente, força! Isso! O nível 4, 2A, dança-música Eu sou no sul Das professoras Elisela e Marli Trazendo presentes, costumes e tradições da região sul A presente coreografia visa despertar e valorizar as tradições da cultura gaúcha, paranaense e catarinense, por meio das vestimentas, danças e músicas. Dessa forma queremos homenagear nossos irmãos gaúchos. Com vocês, nível 4, 2A. O que é isso? 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto